Deus proteja nós, os companheiros, os nossos cachorros. Que essa caçada seja uma benção. Moriga mas de todo mal, no nome de Jesus Cristo. E vamos fazer um agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele já tem feito. Tantas caçadas, graças a Deus, nunca machucou ninguém. Então vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu? Pai nosso céu, santificado seja nosso, nosso He Pocket, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Para o nosso cada dia Perdoar a nossa vida Assim como nós perdoamos Não nos deixe cair de tentação E livrar o mal Amém Vamos cercar Só tirar Que o Macau fala na certeza Só no porco Hoje não pode tirar Tem muito cachorro Cercando então Pode bambear a cachorrada Olha o filho da puta Não pode ficar amarrada né Mulequinha Vamos lá para o meio Pode sortar Pode sortar Pode ser O Paulinho vai ficar aqui Eu vou ficar lá no meio Pode abrir Vai Jorjão Deixa ele Enquanto ele não Está ansioso Está ansioso Está agoniado Vamos bambear isso aí Vamos Bora Lucas Vamos pegar a moto Vamos lá no meio Vamos pegar a moto Vamos lá no meio Vem aí Olha o Rubão Olha o Rubão Vamos ver 44,40 Devolou o porco Hoje Não tem erro Passou na minha mira Já era Passou na minha mira Nós dois Vamos lá gente Sai o porco Bora 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 É o primeiro do dia Vamos ver se está matando Algum porquinho da hoje Ainda Aí a galera 15 de agosto 2020 Olha lá o Pirací Resultado da caçada de hoje Vai ver quem era essa tuba Aqui na propriedade Dá uma caçadinha aqui Olha a porcada Olha o cara ali Pegou minha arma Ele pegou minha arma Resultado da caçadinha de hoje Agora tem um tal de Frank Hoje deu bom galera Aí ó Hoje deu bom Hoje deu porcada hoje E não dá um tiro Vem o porco Será que eu sei Vem o porco 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 Vem o porco